A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E hoje, na segunda volta, um encontro que estava marcado, inevitavelmente teriam que se encontrar e em situações quase idênticas. Na altura, na primeira volta, o Lama de Futsal estava em toda a tabela. Entretanto, depois de sete vitórias consecutivas, passou por um mau bocado e perdeu duas vezes consecutivamente. Mas, pelos vistos do abanão, que na altura, aos microfones do canal VO21, Luís Alves disse que iria dar à equipa e, pelos vistos, deu, acabou mesmo por surtir efeito. E o que é certo é que o Lama de Futsal volta a estar na mão de cima, ocupa, neste momento, a segunda classificação com 27 pontos a 4 do líder, que é o desportivo da ordem. E está, neste momento, portanto, na zona do apuramento para a fase da subida. O Clube Esportivo de Feirense, que andou há algum tempo, no início do seu campeonato, ainda que não tenha ultrapassado completamente e longe de ultrapassar completamente as suas dificuldades, em termos de número de atletas, para que Luís Almeida, o treinador, possa trabalhar ao nível daquilo que seria no mínimo, os mínimos para que a equipa pudesse trabalhar descansadamente, ainda assim, um feirense que não está nas melhores condições, continua a teimar e a teima e consegue manter-se na sétima posição da tabela de pontos, com 14 pontos, e luta para, obviamente, fazer um campeonato tranquilo e chegar à próxima fase, com os pontos mais esticados, passo o termo possível, para que depois possa, então, fazer uma segunda fase para fazer o apuramento de uma forma mais descansada. Pelo jogo jogado, o Lama de Futsal tem se pautado como uma equipa forte, tem mostrado seus pergaminhos e tem feito, dentro das quatro linhas, por isso mesmo, e assim é respeitável aos adversários, o feirense, que, como disse há pouco, passou por um mau bocado no início, tem mostrado também que não é uma equipa aquém das outras do seu campeonato, o que, por vezes, tem faltado, sim, a este feirense, é, de facto, por vezes, a pontinha de sorte, que também se procura, também se fabrica, mas a pontinha de sorte em alguns lances em que se atira ao posto, se atira ao lado de baliza aberta, aqueles lances de infelicidade que depois acabam por evitar resultados. Não propriamente pelo jogo jogado, não propriamente por falta de qualidade dos seus atletas, mas sim por menores, que faz, de alguma forma, com que o feirense ocupe o sétimo lugar da classificação, ainda tem um jogo em atraso para disputar com o Marítimo, mas nesta altura é sétimo com 14 pontos. Para esta noite fria, há pouco quando chegámos havia meia dúzia de pessoas nas bancadas, mas a expectativa de uma partida excelente entre um Lama de Futsal e um curso de feirense, emblemas do Conselho de Feirense e das Terras de Santa Maria, esta expectativa gera sempre alguma curiosidade e o que é certo é que nesta noite fria o pavilhão do Comendor Henrique Amorim começa a ver a fluir mais público, sobretudo mais público, para aquilo que eu posso ver, adepto à turma da casa, ao Lama de Futsal, em termos de feirense, hoje menos, claramente menos adeptos aqui na bancada, a não ser que ainda cheguem dentro dos distantes mais próximos, mas para já é claramente um handicap relativamente ao jogo da primeira mão. Em relação à noite de hoje, a arbitragem é toda aveirense, vai ter João Salgueiro como primeiro árbitro e Alexandre Costa como segundo árbitro e no cronómetro a responsabilidade pertence a Hugo Costa. Por parte da turma da equipa da casa, que é o Lama de Futsal, vamos ter então dois guarda-redes e são eles com o número 3 Diogo e com o número 13 Rocha. Na frente, no jogo para lá da grande área, temos então o capitão Vítor Amorim, com o número 5, depois com o número 6 Ribas, com o número 7 Dércio, com o número 8 Sereja, com o número 9 Teixeira, com o número 15 Hugo, com o número 16 Hélio, com o número 17 Miguel Ângelo, que é o sub-capitão, e ainda com o número 20 Cukes e o número 21 Keké. O treinador é Luís Alves, hoje está na bancada porque no último jogo foi penalizado de forma que não pudesse estar ao comando da sua equipa no banco, na partida hoje frente ao Feirense, portanto coordena todo o jogo hoje o seu adjunto Nuno Falcão, obviamente com a estratégia definida com Luís Alves. Mas mal corria se assim não fosse. Era só o clube por diferença, bastante mais limitado, aqui apenas com 10 atletas, dos quais 2 guarda-redes. Nuno Couto com o número 1, o número 12 Dani também guarda-redes, depois com o número 2 KK, com o número 5 Ivo, com o número 6 Tiago, com o número 7 Bruno Preto, com o número 8 Fuca, com o número 9 Baião, com o número 10 Russo, com o número 11 Bruno, o jovem Júnior, e com o treinador, obviamente, Luís Almeida. Esta é a 14ª jornada, os capitães vão agora ali trocando impressões com a dupla de arbitragem para saber quem sai com o esférico e quem joga de que lado para que lado, e nós obviamente vamos aguardar que o pontapé de saída seja dado, ver quem é que vai sair e, como disse, continua a chegar público. Mesmo assim o frio não impede de forma alguma que os adeptos, quer de uma equipa, quer de outra, vão chegando para apoiar as cores do seu clube. Para já, a arbitragem já decidiu com os capitães, quer com o Vítor Amorim, do lado do Lamas Futsal, quer com o Dani, guarda-redes do Feirense. Um dos guarda-redes do Feirense já definiu quem é que sai. Vamos ver quem é que vai, então, dar a pontapé de saída. Para já, o 5 inicial aqui no Feirense tem já a sua definição. Está ali na baliza Nuno Couto, é ele que vai jogar de início. Depois Ivo, Bruno Preto, Fuca e Russo. É o 5 inicial do Feirense. Aqui no Lamas Futsal, temos ali de início Hélio, está também o Cereja, depois do outro lado está Vítor Amorim e ainda aqui o Teixeira na baliza. Creio que é o dorsal 13, é o Rocha que vai defender. Portanto, Lamas Futsal, Rocha na baliza, depois Vítor Amorim, ainda Cereja, Teixeira e Hélio para o pontapé de saída que é precisamente pertencente ao Lamas Futsal. Tudo a postos. Sinalética, sai o Lamas. Vai jogando o Vítor Amorim, troca com o Teixeira. Para já, a pressão alta aqui da turma do Feirense, Teixeira troca ainda com o Vítor Amorim, que vem aqui à esquerda buscar a bola. Hélio ainda para receber o esfera, que prefere jogar mais para trás para o guarda-redes do Rocha. Bate longo à procura do Vítor Amorim, mas tem o tempo contra si quando recebe o passo e tem que despachar. Não pode demorar muito. Decidiu, decidiu bater para a frente, normalmente até por uma questão de segurança. Decidiu demasiado cumprido. Reposição lateral para Ivo e para o Feirense. Russo. Para Fuka, para a esquerda. A oposição ali é de Cereja. Realmente com o Russo. Devanta a cabeça. Realmente a trocar com o número 8, Feirense. Agora meter e fugir para a desbarcação. Ivo é que vai receber. Russo lateraliza aqui para Bruno Preto, na direita. Um passo arriscado para o meio ali para Ivo, depois já não segura. Muito apertado este passo de Bruno aqui para os pés de Ivo, na linha de 6 metros, na linha de área. E a bola acabou por depois de sair aqui na lateral porque já não conseguiu na tabulinha o Bruno Preto chegar à bola nas melhores condições. Aí está a Teixeira a passar a bola para Hélio. Hélio lá para trás para o capitão Vítor Amorim. Cereja, conduz o Esférico, deixa no capitão. Vai fazer circulação de bola, turma do Lamas Futsal. Hélio, penteia o Esférico para a esquerda, seu melhor pé. E vai jogando o Lamas Futsal. Troca a bola aqui atrás, chamando o Feirense. Tenta a romper a Teixeira, falta. Primeira falta da partida. Uma simulação, uma finta de Teixeira sobre o Russo. Puxou para a esquerda, levantou a bola para a direita e depois o Pedro Russo já ia feito para o corte. Acertou na canela do número 9 do Lamas Futsal e cedeu a primeira falta da partida contra o Feirense. Teixeira, Vítor Amorim, na frente dele está Ivo. Teixeira novamente. Não há grandes desbarcações na frente à procura do passe. Aí jogando os ali muito bem Cereja. Hélio, bola para a frente, passe logo para a Teixeira. Segura ainda, não segurou logo a primeira. Emendou, depois a bola para o Miolo. Ali Russo levanta a bola no seu pé, de peito e quase que era a margineira do número 10 de Feirense. A bola saía ali, o passe era bem pensado para a Fuca mas depois ficou ali Teixeira que encheu o pé, pegou-lhe mal e sorte para o Feirense porque a bola não levou o caminho da beleza. Ainda assim o remato saiu frouxo, saiu mal do pé do homem do Lamas Futsal com muito efeito e acabou por ser alado. Agora um passe que saiu mal a Russo. Bola demasiado alta. Pé-se para o lateral aqui bem por baixo de nós. É a reposição lateral para a turma do Lamas Futsal. Cereja para repor. Tem apoio do capitão. Vítor Amorim. Vira para Hélio. Vai devolver ao capitão. Pelo menos vem na direção de ele para lhe deixar o esférico. Deixa agora. Agora quase que perdi a bola ali para o Bruno Preto. Bola para a Rocha. Lá para trás. Bate para a frente. Bate-se chegado. Muito bem ali de cabeça. Bruno Preto bem posicionado. Muito concentrado. A meter a bola para fora. Reposição do Vítor Amorim. Simulação de Hélio. Simula que remata. Vai à linha. Remata contra os pés. E a bola pertence ao Feirense, digo eu. Exatamente. Exatamente. Porque a bola ele chuta contra o Bruno Preto. A bola depois ainda vem para trás e passa por cima do peito do pé do Hélio. E sai. Muito bem o ar da partida. O senhor João Salgueiro muito atento. Bruno Preto. Fuca. Na área. Oposição de Cereja. Mão passo. Quase que dava ali o ouro ao bandido. Agora a demarcação. Prefere-me ter para trás. Segura para Fuca. O Bruno Preto. Agora Russo na frente. Não tem para Ivo. A pisar a bola feirense. Para já vai segurando o esférico na expectativa daquilo que podem fazer os homens da casa. Vai trocando o Ivo. Perde ali para Cereja. A bola dividida com quem? Ainda ganha Cereja na divisão ali com Fuca. Bola para ele. O Fuca tenta roubar o esférico. Consegue mesmo? Não, 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 não. Não conseguiu. Sola para Cereja. Pode ser um gol? Não. Muito bem o feirense. Cortar ali para o Russo. Vai lá a Fuca. Uma simulação. Pode ter no Ivo. Não. Agora descongestiona. E segurou o esférico para entrar para o Bruno Preto. Agora Russo. Isto é a emoção que se pretende para o futsal. Pode ser um grande jogo. Eu espero que seja um grande jogo. Vai jogando o Hélio. Lorsalto. Agora Cereja. Tentar pentear. Vai tentar roubar para a esquerda. Tenta uma simulação. E vai muito bem ali ao chão ainda. O Nuno Couto e amarra a bola. Roubalho esférico. Agora jogando o Hélio. O Feirense é a entrada à procura da subida dos homens do Lorsalto. Que jogam ali sobre a linha divisória. Embala e falta. Grande simulação sobre Cereja. Do número 5 Feirense. E uma falta contra uma. Nesta altura da partida. Em que estamos a 17-7 do intervalo. Muito cedo e não há golos. Mas para já há muita intenção. E os lances do Perica pertencerem até agora. Para já. Porque o Feirense ainda não se aproximou da baliza. À guarda de Rocha. Ainda não rematou sequer. Para já pertencerem ao Lamos Futsal. Bola ensaiada. Fuka e o balanço fazendo uma rosca. E a bater no homem da defensiva. Cerem que é a Vitória Mourinho. Vai às luvas de Rocha. E perde-se para o lateral. Bola ensaiada. Depois Fuka meteu curto ali para um companheiro de equipa. Que pisou. Deixou para o pontapé de ressalto. Digamos assim. E depois foi alguma sorte ali para Rocha. Porque a bola saiu cheia de efeito. Fuka. Russo. A opção de Vitor Mourinho. Fuka aqui para a direita. Vai chegar o Ivo. Já não. Muito, muito apertado. O passe saiu depois com muita força. A pressão fez sentir ali por ele. E depois Ivo já não chegava. De qualquer maneira a bola vinha muito forte. E acabou mesmo por sair para o lateral. Ele para repou para o Lamos Futsal. Já o fez. Vitor Mourinho. Troca com o Cereja. No miolo ali no grande sítio. O nome do capitão. A receber e a jogar com o Teixeira. Agora ali muito bem para Hélio. Hélio com o Teixeira. Vitor Mourinho. Ali vai fechar o Feirense ali à entrada da linha do meio campo. Vai trocando a bola lá atrás. O Lamos Futsal. Cereja. A procura de espaço. Teixeira. Levantou a cabeça. Prefere jogar atrás de Vitor Mourinho. E agora para Hélio. Hélio pisa com o pente para a esquerda. A opção da Rússia ali ao capitão Vitor Mourinho. Ele vai buscar depois o passe. Vai pedir a bola ali a Cereja. E entrega do capitão Vitor Mourinho. Vai trocando novas futsal. Tenta abrir espaço para romper. Agora Cereja para o miolo. Para a esquerda e para a direita. Trabalha com o Teixeira. Teixeira vai ficar em Vitor Mourinho. Novamente para Hélio. Vai levantar a cabeça. Agora curto. Prefere jogar com o Cereja aqui. Não há linha de passe. Para já. Para trás. Vitor Mourinho. Teixeira. Ali com o Bruno Preto à perna. Lateralizado depois Vitor Mourinho. Para os pés de Hélio do outro lado. Novamente para Teixeira. O Barbas desta equipa a jogar com Cereja. Pode embalar ali perante. Fuca para a esquerda. E Fuca muito bem a desviar. Desviou o suficiente para que depois o remato saísse torto do pé da número 8 do Lama de Futebol. Passou o perigo para a baliza guardada por Nuno Couto. Já joga nos pés do Bruno Preto. Troca na frente para Ivo. Ivo no Preto. Russo. No meio Ivo. Simulação. A meter ainda aqui nos pés de Fuca. Agora encontrou a linha de passe. Pode embalar o Feinense. Não arrisca a Fuca. Joga para trás para Russo. Ivo. Russo. Fuca. Levanta a bola para a corrida de Russo. Depois corta ali deficientemente ali o Hélio. Não conseguiu fazer melhor. Depois ganha a bola o Ivo. Joga com o Bruno Preto. Joga aqui atrás para a Fuca por seguro. Mete em Russo que ficou na esquerda. Vai jogando ali. Troca a bola primeiro a Ivo. E agora. Muito bem. E o Bruno Preto pedia a bola na área. E o Russo não levantou a cabeça e meteu à esquerda onde pensava estar o número 7 do Feinense. Para já. Ainda o 5 inicial de cada lado. No com de 15 minutos para jogar para chegarmos ao intervalo. 0-0 entre Lamas Futsal e Feinense. Teixeira. Vítor Amorim. Teixeira novamente. Não há linhas e não há espaço para romper. Ali Ivo. A fazer a posição à frente. Agora ele vê os caras que é à esquerda. Ali a Eli muito bem. Tentava muito rápido cruzado para a cereja na área. Mas percebeu a intenção Russo. Meteu o pé. Curtou. Bola para o lateral. Reposição para o Lamas. Lamas Futsal que tem no banco ao seu dispor ainda. Dércio. Dércio que teve cerca de um ano. Pouco mais de um ano parado. E como o Luís Alves nos disse. A quando da partida com o Arsenal parada. Teria que ganhar a forma. E chegar a um ponto em que de facto. Em que de facto podia estar. Então ao seu melhor nível para dar o contributo à equipa. E agora aquele lance ali uma série de atrapalhações. Quer de uma equipa quer da outra. Trigorou-se a oportunidade de problemas. Porque nenhuma nem outra equipa conseguiu. Numa primeira instância. Finalizar bem. E a outra cortar bem. Está jogando. Teixeira. Troca com o Victor Amorim. Para a direita. A ver muito bem a desbarcação de cereja. Normalmente ele vai ver o capitão. Agora o Teixeira ali. A ver se apartar ali por Russo. E dá assim o passeio bem. Vai para ele. Agora o passeio no miolo. Trabalha para encher o pé. Pode ser. E muito bem cereja. Que rompê. Rompimento de cereja. Uma simulação miudinha. Ombro para aqui. Ombro para lá. Com os pés de trabalhar rápido. E conseguiu furar. E por pouco não abriu o ativo. Mais grande o Ivo. A romper pelo meio. Olha aí falta. Muito bem Ivo. Já é a segunda falta que saca a equipa do Lamas Futsal. Simulação sobre Teixeira. E o Esquerdino. A romper ali. A ganhar a falta. Duas faltas Lamas Futsal. Uma falta. Feinense. Já marcou Bruno Preto. Para Russo. Se ficar em fuca. Levanta Russo. Levanta a fuca para Russo. E agora era uma boa intenção. De facto. Russo a tentar arrebatar a cruzada. Para que Bruno Preto desmarcasse. Ou melhor. Ei. Ei. Ou para que Bruno Preto rematasse. Na passada. Mas agora. Nesse lance. Ali. Uma falta para Amarelo. Ivo. Sobre Teixeira. Ivo a ver Amarelo. E bem. E bem. E bem. Porque de facto. A entrada para Amarelo. Nada a dizer. E pediu logo desculpa. E muito bem. Há pouco foi Teixeira sobre Ivo. Agora foi Ivo sobre Teixeira. Só que esta foi muito mais derrumpante. Mais merecedora. Digamos assim. De cartão Amarelo. Já marcou Hélio. Bola para trás para o capitão Guidão Mourinho. Trabalha Teixeira. Apertar por Ivo. Ainda ficou com a bola no centro de saltos. Alguma sorte. Agora pode ser para o Feirense o perigo. E. Agora não percebi. Agora não percebi. Senhor árbitro. Agora João Salgueiro cometeu aqui uma janeira. Cometeu uma janeira. O outro árbitro. O Alexandre Costa. Não deu. Deu a lei da vantagem. Para não beneficiar o infrator. E depois aqui. Foi isso. João Salgueiro. A cortar o lance. Que deixava o Feirense. Numa ótima posição. Para fazer o golo. E abriu o ativo aqui. No comendador Henrique Amorim. Pavilhão. E casa do Lama de Futsal. Erro de João Salgueiro. A jogada do Feirense. Protestos à bancada. Fazem-se sentir e com razão. Agora está Baião em campo já. Para a turma do Feirense. A lutar para tentar segurar o esférico ali com o Teixeira. Mas não conseguiu. Baião que é muito importante na manobra do atacante. Porque segura muito bem a bola. E não só marca como dá a marcar. Vamos ver como é que ele sai o jogo hoje. Joga Hélio. Apoio o Teixeira. Não consegue passar por Fuca. Depois Hélio novamente a recuperar. Em esforço. É agora muito bem ali. Baião roubar o esférico. 2 para 2. Agora 3 para 2. Bola para aquele lado. Podia ter feito muito melhor o russo. Podia ter segurado a bola. Podia ter rompido. Podia ter estourado. Ou meter a bola do outro lado. Agora não quis ser goloso. E o passo ficou ali nos pés de um homem do Lama de Futebol. E passando assim o perigo para a baliza de Rocha. A casa está mais composta. Em campo entra agora Ribas. Também na turma do Lama de Futebol. Número 6 das costas. E a bola vai circulando aqui para os pés de Teixeira. A tentar abrir o ângulo na direita. A bola aperta para a linha de fundo. Pertence a reposição ao feirense para Nuno Couto. Fuca para receber. Já recebeu. Bola com o russo. Troca com o fuca. Vira para quem? Para Ivo. Grande simulação de Ivo. Um passo arriscado. Mas passou para o russo. Agora na frente para Baião. Segura muito bem a bola. Cancelou a bocada. Foi o único preto. Baião depois perde para Ribas. Com calma o número 6. Vira o flanco para os pés de Cereja. Ribas. Teixeira. Cereja. Ribas a pedir a bola na frente. Pode ser o primeiro. E agora arrematar com o russo. A fazer a mancha e a segurar. E evitar o primeiro. E depois é Baião que impede que Ribas remate com a baliza algo desprotegida. Ganha a reposição de canto a turma do Lama de Futebol. Pede a bola a Vitória Mourinho. Vai para o remate. Pode a bola vir comprida aqui para Teixeira. Que está aqui quase no meio campo. Já tem a utilização. Não. Sai curta. Foi lá o Cereja. Busca o esférico. E a bola vai. Sai. Ali apertado sem ângulo. Tinha linha de passe à vontade. Não tinha espaço para isso. Reposição para o Feirense. Fuka. Para o russo. Ivo. Russo. Tenta romper. Não. Toca ali com o Ivo. Curto. Recebe novamente. Agora sim tem espaço para mandar para o Fuka. Aliás. Ajeitou e enviou para o Fuka. Agora ali uma bola de jeito para os pés do Ivo. Tentava romper ali o Baião. Prefere jogar para trás. Por exemplo. Não. Novamente o Fuka a conduzir o esférico. Russo. Simulação. Outra simulação ainda. Novamente em Fuka. Esférico. Russo. Ivo. Fuka. Na frente do Baião. Agora recebe. Na primeira simulação. Vai tentar romper pelo meio. Prefere jogar para trás. Aparar por dois almas do Lama de Futsal. Novamente o russo. Hoje um pouco as coisas um bocado apertadas. Vai Fuka. Tentar romper. É bom de bola. E falta. E falta. É a terceira falta. Contra duas do Feirense. Três. Lama de Futsal. Duas. Feirense. Em faltas. Equilíbrio. Mas mais uma para o Lama de Futsal. Em termos de marcador é que estamos com zero. Zero para o Lama de Futsal. Zero para o Feirense. Ivo. A bola curta era com o Baião. Não entendeu. Não conseguiu segurar. Roubou a bola para o Vitor Amorim. Sai já o ataque da turma do Lama de Futsal. Por Vitor Amorim. Já em jogo também o Hugo. Ainda não saiu. Foi cereja. Nem Vitor Amorim. Nem o Teixeira. Há jogando o Hugo. O subcapitão da equipa do Alamacense. Agora o passe era para o Miolo. Teixeira. E possível não com o dorsal novo do Feirense. O Baião pôs a bola para fora. Reposição para o Lama de Futsal. Entra agora o 21. Submejamente conhecido. O que é que é? Bom de bola. Bom de tudo. É bom jogador. Dentro do desporto. É de facto completo. E agora com a oportunidade de fazer o golo. Logo ao frio. Primeira vez toca na bola. Consegue arrematar. Mas sem direção. Em termos de desporto é de facto bom de tudo este número 21. Pelo menos tem dado provas dentro das quatro linhas. Que assim é. A jogando do Feirense. Fuka. Ivo. Vai jogar certamente aqui no Russo. Exatamente é isso que faz. Depois para Fuka. Russo a pedir a bola comprida. Ali com espaço. Iiii. Muito bem. Rocha ali no jogo. E a amarrar dentro do limite da sua área. O que é que é? A jogar para Vitor Amorim. Apertado. Resolve meter em Ribas. O que é que é? Na frente de Vitor Amorim. À espera de um passo. Jogar pelo seguro. Deixa ficar a bola atrás. Nos pés de Hugo ali. O que é que é? Agora novamente Vitor Amorim. Capitão que olha o esfero. Que ali para a frente para Ribas. Rouba a bola ali. O Baião. Muito bem. Roubou dentro das margens da lei. White não marcou a falta. Ivo. Novamente Fuka lá atrás. Russo do outro lado. A receber. De primeira para Baião. Aí vai jogando. Desmarcação de Ivo para a esquerda. Baião. Pode encher. Não. Joga já aqui nos pés de Fuka. Já não teve espaço para mais. Agora Fuka atalhou o esfero. Tem o apoio de Russo. Bico. E por cima. Grande Bico do número 10. Feinense. Com Rocha a controlar. E a bola sobre a travessão. Isto ao minuto 11.17 para o intervalo. Lá mas futsal a jogar. Hugo. Bola para os pés de Ribas. Esquerda no trabalhar. E a bola passa para o trixo. Para o Baião. Fica nos pés de Tramolim. Tenta meter velocidade. Mete as minhas coxinhas ali a Ivo. Depois a bola vem para a esquerda. Para quem é que quer? Pode fuzilar. Fuzilou em jeito. E passou um perigo para Nuno Rocha. E para o Feinense. Seca quer remata de primeiro. Podia ter tido outro resultado. Fez a simulação. Tentou meter a bola colocada. Mas não tinha espaço ali a ângulo. Joga o Feinense. Fuca aconteceu na escala do esférico. Deixa ficar para trás. Para cá cá. Entrou na partida número 2. Agora a bola para a frente. Era muito bem para o Baião. Meteu o peito ali. Vitória Morim. Cortou. Mas depois também não permitiu a progressão. Aqui o Fuca. Reposição lateral para Ribas. Para o Lama de Fonsal. É Hugo. A trocar com o Keké. Keké é receber ali. E trocar com o Vitor Hugo. Ribas. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Perdão. Vitor Morim. Grande passo para Ribas. Pode fazer o primeiro. E sai. Nuno Couto. E fecha de um ângulo. Precipitando o remato número 6. E a bola a passar ao lado. É a ameaça do Lama de Fonsal. Ali. Já com um bom punhado de oportunidades. A avisar o Feinense. Ivo. Kaka. Ivo. Kaka novamente para a esquerda. Para a frente Keké. Levanta a bola. Mas agora desta vez a bola saiu com a direção errada. Para a linha lateral. Saiu. Reposição para o Lama. Vitor Morim. Ribas. Hugo. Pumiolo. A trocar com o Keké. Deixa ficar o Vitor Morim. Na frente. O passo é para Ribas. O Esquerdino quase passava por Kaka. Que arrematou contra o pé dele. E ganhou a reposição para o Feinense. Troca a bola ali de fininho. O Feinense. O Ivo. Agora ali na luta com o Keké. Perde o esférico. O Keké. A bola é para o Feinense. João Salgueiro agora enganou-se. Mas tudo bem. Ele é que manda. Vai recebendo e vai jogando Ribas. Vitor Morim. Novamente o passo do Hugo para o Capitão. Keké interferindo a jogada e a receber. Metê-lo novamente lá para o Hugo. Que deixou novamente o Vitor Morim. Indução novamente para Keké. Trabalha para a direita. Fuga pela frente. É obrigado a jogar para trás. Não tem espaço. O Capitão vai trabalhar o esférico. Vai tentar o quê? Um passo para o Miolo era para Ribas. Mas depois ali a completar o Ivo. Por exemplo, não. Não fosse o Hugo meter o pé à bola. E ficar em situação de poder fuzilar. Aí está aqui. Encher o pé. Depois da reposição. Baião, por exemplo, não. Metá-lo na fervura. Joga para trás para o Ivo. Pede adiantamento de Keké. Fuca. Para a esquerda. Quem quer pela frente? Ivo. Keké. Simulação de Keké. Consegue romper. Pode ser perigoso. Um passa por dois. O terceiro homem vê o que é que tem. Igual sai. Muito bem, Keké. Ensaiar um lance em que por um trijo não ficou em condições de poder fazer estragos na baliza do Lamas Futsal. Feirense a subir e a jogar pela certa. Não entende onde evitou passar algum processo de calafrio já junto à sua baliza. Keké é trocar com o Teixeira. Hugo. Teixeira. Para a esquerda. Tenta meter a velocidade do Barbas da equipa do Lamas Futsal. Hugo. A jogar para Keké. Não tem ninguém na frente. Quem estava atrapado era o Ribas. Que recebe agora o Esférico no passo de Hugo. Vem para trás. Dá para o outro espaço. Não tinha espaço para progredir para a baliza de Nuno Rocha. Nuno Couto, aliás. Rocha está na outra baliza. Agora ali um lance que pode dar estragos para a baliza do Feirense. Para o Enxer que é que é bico. Muito bem, Keká. Em pronto-socorro no Feirense. Terrematar a meter o pé. A dividir a bola com o Keké. E a ganhar a reposição do Feirense pelo seu guardião. Nuno Couto. Fuka. O passo aqui para Ivo. Na frente do Banhão. A procura de um passo. A rasgar. A jogante Fuka. Para a frente para Ivo. Tem espaço. Normalmente Fuka. Tenta romper para a esquerda. A flecha ir para a esquerda. A segurar. A bola acaba por um saído. Desuarte. Não saiu completamente. Tiro e Rocha. Não amarrou a primeira. Amarrou a segunda. Muito bem, Fuka. Passa longo agora para o peito de... Passa longo de Rocha para o peito do Hugo. A bola veio muito bem aqui. A demarcação do Keké para o segundo. Nice. Keké remata com o pé direito. Podia ter feito muito melhor. Permitiu o corte de Kaka. E agora time-out para o Lembras Futsal. Time-out a 8 minutos e 1 segundo. Do intervalo. Do intervalo. Não. Deixa-me ver aqui. Eu desconfio que é outra coisa. Não há time-out nenhum. Há aqui uma buzina, mas não percebo porquê. Há aqui uma bola ao ar. E o fair play dos homens do Feirense é endossarem a bola para o Lembras Futsal. Não me percebi porque é que está a sair daquela buzina, mas certamente para repor alguma situação que estaria ali a falhar. Mas não tem a ver nem com a quinta falta. Neste caso que seria atingida por Lembras Futsal. Nem com uma situação de time-out. A jogante o que é? Troca com a Teixeira. O que é que é novamente? Pelo meio. Na linha dos 10 metros. A jogar para o Hugo. Para Ribas. A fazer o carracel. Mas depois Kaka. Kaka muito interventivo. Em termos de... Em termos de... De jogo defensivo. Já fez ali um punhado de cortes importantíssimos para manter a baliza do Feirense inviolada. Agora o time-out sim. Acontecer agora com 7'36. Aos 7'36. Time-out para a equipa do Lembras Futsal. Que obviamente já dispôs de um punhado de oportunidades que com felicidade para o Feirense não foram aproveitadas. E agora fico com a ideia que de facto o time-out há bocado foi pedido. Mas o jogo está decorrido e depois na situação da bola ao solo, do remesso de bola ao solo, é de facto para compensar essa paragem do jogo que ficou por não ser confirmada pela arbitragem. E agora sim o time-out que o Lembras Futsal pediu a funcionar e a levar que as equipas se reúnam junto dos seus treinadores. Neste caso ali em baixo é Nuno Falcão em que a estratégia delineada com o seu treinador principal, com o Luís Alves, vai indicando aos jogadores do Lembras Futsal como poderão ultrapassar a barreira defensiva e o último espaço para golo do Feirense. Do mesmo lado o Luís Almeida faz o mesmo com seus pupilos e já temos o tempo de time-out cumprido. E vamos de novo para aquele que é o jogo que ainda não conhece golos, mas que tem no Lembras Futsal a equipa mais perigosa e que mais dispôs de oportunidades para abrir o ativo. O Feirense somente de pontapés de meia distância com o Rocha a revelar-se algo intranquilo porque das duas ou três vezes em que a bola foi assim dirigida não amarrou à primeira. Agora um remate contra o corpo do homem do Feirense, um calcanhar ali de Keké porque a bola espirrou em Ivo e contra-ataque agora para a turma do Feirense. Caiu ali o homem do Feirense, tiro aí ao lado do Ivo. Pedia a Baião ali uma falta na desmarcação para a frente, uma falta que teria sido cometida segundo ele, Miguel Ângelo. O Ayrton não viu, não assinalou e se não assinalou não é falta, mas Baião não viu assim deferido o seu pedido de falta. Agora a bola fica em Cacá, mais uma vez na frente do caminho da bola, quando a bola vai para a baliza do Feirense, de Nuno Couto. Agora ali Fuka, grande filha do Fuka. Não me pareceu por acaso que a bola tinha saído, mas é uma finta tão rápida que o Ayrton, obviamente melhor colocado do que eu, não teve dúvidas em assinalar. Mas é uma finta soberba de Fuka, com tão pouco espaço e com o adversário ali larga. Que é que é, já repouso na lateral. Agora aqui Miguel Ângelo, tem ali Teixeira, que é quem apoia e quem recebe. Que é que é, para a frente de Fuka. Vai romper, o meio não, duas simulações, tinha também a posição de Baião, Teixeira. Miguel Ângelo, Miguel Ângelo ainda com o esférico. Simulação, vai encher, vai encher, vai encher, encheu. Defende Nuno Couto, agora Cacá uma vez mais, Cacá uma vez mais, é impedir agora com o ressalto de Hugo, fosse para a baliza. Baião, simulação, Baião, agora perdeu-se ali um bocado de tempo. O contrato agora é para a turma do Lombos Futsal. Mais Fuka roubar, não consegue, mais forte Miguel Ângelo. Bola para Teixeira, Teixeira sozinho, tiro ao lado. Diz o harto da partida o quê? Que é canto. É canto para o Lombos Futsal. Ele de facto assinalou uma direção que favorece o Lombos Futsal, mas não estava a ver o que é que ele estava a assinalar ao certo. É canto, posição, bola que vai dar para o Miguel Ângelo, tem um bom remate no número 17, simula uma, simula outra, enche agora, não, prefere jogar com o Hugo. Este vira para a esquerda, para o que é que é? Normalmente para a direita, para o que é Miguel Ângelo. Aí tem que dar o remate, simula, mete ali curto com o Hugo, recebe novamente, agora para Teixeira, Baião pela frente. Normalmente o Hugo vai fazer o carrossel, vai procurar o espaço, tem uma linha de passe para os seus companheiros. Miguel Ângelo, recebe na frente o Hugo. Agora vira-se, já está apertado, deixou ficar em Russo, vai com o Fuka para o contra-ataque, 2x2. Tiro de Russo e sem grande convicção, quando o Fuka pedia que jogasse com ele, nitidamente ali ficou desalentado o número 8, Ferenc, estava à espera do passe para os seus pés. Repõe o Rocha. Miguel Ângelo. Que é que é? Tem que acabar pela frente. Hugo, a meter bem em que é que é, pode encher de primeira. Que é que é agora tem que estar a arrematar a segunda bola, a segunda, e já perdeu duas oportunidades para poder fazer melhor. E agora perde o esférico, podia falta de Russo. O árbitro neste caso Alexandre Costa diz que não. Reposição de Fuka. Russo, para aí, para Baião, põe no chão. Jogar muito bem na corrida para Russo. Russo passou, pode ser perigoso, pode abrir uma simulação. E lá está a segunda bola ali. É agora a passar o perigo. Ali uma simulação para a segunda bola de Russo, tal como que é que é, perdeu a oportunidade. E depois Baião, quando o colega se atravessa na frente, faz ali uma hesitação e perde o esférico para o Futsal. Vamos ver se as coisas aquecem, se os ânimos vêm ao cima e se o jogo ganha. Pico, para que todos os que estão neste pavilhão do Pente do Neném e Camorim, possam desfrutar daquilo que é de facto o espetáculo do Lama, do Futsal, e neste caso entre Lamas, Futsal e Feirense. A jogante, o que é que é? Não tem espaço só com o Teixeira. Apertado, mas ainda assim para a linha, para Miguel Lange, novamente a devolver. Pela frente Baião, faz a posição. Agora um pouco mais alta a pressão do Feirense. Obrigado o Lama de trocar mais lá atrás. Mais grande Miguel Lange, para a direita. Tentava um passo aqui para o Teixeira, estava de costas, não viu. E deixa ficar, aliás, não era Miguel Lange, era Hugo, e o Miguel Lange foi quem passou a bola agora. Agora o Teixeira, em luta com o Baião, ganha Baião. Mais forte. E agora passar, é passar Baião, é passar Baião. Uma simulação, grande finta. Agora ali, não foi lá Miguel Lange, ainda ganhou um esforço a ganhar, e já em Russo. Russo com o Fuka, novamente Russo, Fuka. Kaká. Simulação de Kaká é muito rápida, este minuto. Vai fazer o quê? Rematou ali a posição do Keké. E agora Cante. Muito bem, ali, Teixeira, por exemplo, não assegura a bola para proteger, e agora tiro. Valeu, Keké. De qualquer maneira, é impedido que a bola fosse uma baliza de rocha. E depois, de qualquer maneira, mandou a bola para lá para o fundo, para a posição que pertenceu ao Feirense. Jogo sem golos. 4'28 para o intervalo. É um derby do Conselho Feirense, entre Lamas Futsal e Clube Esportivo Feirense. Agora um ataque de habilidade, ali apertado, Russo. Russo já acusa algum cansaço. Kaká agora ali fazia dupla mais à frente, para se opor a entrada no meio-campo, para a subida do Lamas Futsal. E Baião agora como último defensor. Acompanhando ali a movimentação de cereja. Quem joga a bola é Miguel Lange. Deixa ficar em Teixeira. Curto com Hugo. Vai receber o primeiro de trás. A procura de uma linha de passe, não tem. Joga para o lateral para Miguel Lange. Agora quase permitiu mesmo a intenção de Russo. Agora ganha o Kaká um para um. Arrematar. Kaká pode fazer o quê? Falta. E é falta. Mas é uma falta muito cavada. Uma falta muito cavada por Kaká. Aliás, o Ayrton, afinal, é ao contrário. O Ayrton considerou que Kaká cavou a falta de facto, e que simulou a falta, e dele foi amarelo. E a falta é contra o Feirense, e assim sendo, quatro faltas para o Lamas Futsal, duas para o Feirense. Mas fico com a ideia que Kaká cavou a falta, mas é tocado. E assim sendo, era falta contra o Lamas Futsal, mas este é o segundo erro do árbitro principal de João Salgueiro nesta partida. O primeiro foi há pouco um corte a beneficiar o infractor quando o Feirense ficava em posição de poder abrir o ativo, e agora este lance. Vamos esperar que fique só por aqui. Russo. Fuca. Na frente de Kaká. Do outro lado está Baião desmarcado. Flete para o meio Fuca. Ficado em Russo. Agora a bola chega a Baião. Uma simulação e outra. Tenta romper para rematar. Remata contra os pés do capitão Vitor Amorim. experiente. Não foi na conversa. Também ele é veloz. E tapou-lhe. Tapou-lhe o caminho da baliza. No maltono em que Bruno Preto se apresta para voltar a entrar no Feirense, Luís Almeida pede time-out para refrescar e esclarecer os ânimos da sua equipa. A 3.19 para o final. A 3.19 para o descanso que o intervalo traz. Time-out para o Feirense. Luís Almeida obviamente a pôr água na fervura e a fazer com que a sua equipa se serene os ânimos e para que com isso não só defensivamente mantenha o acerto que conseguiu nos últimos minutos em termos defensivos. Está melhor defender o Feirense porque passou inicialmente por calafrios mas que possa também e para isso também servem os time-outs afinar a pontaria, a calma necessária para tirar partido das situações que no último minuto, um e meio, conseguiu criar junto da baliza, junto à área do Lama de Futsal. Vamos ver o que é que acontece. Chegou ao fim o tempo de time-out e vamos ver se de facto quer uma equipa quer outra, se alguma delas consegue abrir o ativo até ao intervalo, ao tempo que falta, 3.19 para jogar até ao intervalo, se alguém consegue levar, evitar com o marcador, vá em branco para o intervalo. Frente a frente e com o desportivo da ordem no comando desta Série B, nesta Série B da 2ª Divisão Nacional de Futsal, é quem comanda de facto o desportivo da ordem com 31 pontos, temos frente a frente o 2º classificado, Lama de Futsal, e o 7º classificado, o Clube Esportivo oferece, respectivamente 27 pontos e 14 pontos, o oferece longe desta corrida, numa estreia na 2ª Divisão Nacional de Futsal, mas a tentar fazer um campeonato que lhe permita a manutenção. Miguel Ângelo, repou para o Lama de Futsal. Teixeira. Vitor Amorim a receber. Teixeira, novamente. Miguel Ângelo, ponto da bola, está a segurar, para não sair. Deixa ficar em Teixeira que devolve a Vitor Amorim. Agora o passe, vai ao meta-cabeça, evitou que a bola chegasse a Miguel Ângelo, e é reposição lateral para a turma Lamacense. Miguel Ângelo. Vai para a bola da marca, já tem a alteração, joga para Vitor Amorim. Apertar Vitor Amorim, joga com Rocha, vai bater para a frente, certamente, é costume. Bate na direção da desmarcação de Teixeira, ainda em salto agrobático, a tentar captar a bola no ar, mete-lhe o bico, mas a bola sai pela linha de fundo, reposição para Nuno Rocha, guardião do Feirense. De fendas vistosas, quer para um gorro, quer para outro, nenhuma até o momento, mas a qualquer momento, e porque qualquer equipa tem, qualquer das equipas tem qualidade para fazer isso, para os pôr à prova, e agora falta. Falta de Russo, diz o árbitro. Teixeira fica no chão a queixar-se. O Russo diz que não toca, o Teixeira mergulha, cai. Se esse não é, não posso avaliar as melhores condições, e amarelo para Russo. O árbitro. Alexandre Costa a considerar falta para amarelo do número 10, Feirense, e em faltas, 4 lomas futsal, 3, Feirense. A importância de hoje ter acumulado faltas é que aquela equipa que como tem 6 faltas sofre castigos de 10 metros, que podem dar ao adversário uma mais-valia, ou uma, digamos assim, um livre trânsito para o marcador. Vitória Mourinho, jogada combinada. A Cereja recebeu instruções do capitão, movimentações para a área de Cereja e Teixeira. Bola para o miolo, e era bem pensada, de facto, a bola, ali cá cá, uma vez mais ele, na defensiva, a cotar-se como o melhor defensor, já desviou ali um bom punhado de bolas que levavam o selo de golo, e agora evitou que a bola chegasse a Cereja no miolo no interior da área, para que pudesse bater no Nucote. Vai jogando, Luís, Luís não, Miguel Ângelo. Olha para a frente, para os pés de Cereja. De volta a Teixeira. Lateraliza para Miguel Ângelo. Tentava desmarcar-se para receber, aqui na frente era Cereja a pedir. Ficou, no entanto, a bola nos pés de Vitória Mourinho, que é quem conduz a esfera que deixa em Teixeira, recebe novamente, Miguel Ângelo, à procura de apoio e encontra-o aqui em Teixeira. Vitória Mourinho, para trás, para Teixeira, ninguém na linha de passe, sai para a frente, vem buscar o Miguel Ângelo, novamente a trocar com o seu número 9. Bola comprida e vai interceptar, não, é muito perigoso. Baião simulou, a bola passou, e Vitória Mourinho ainda reagiu, mas já foi tarde. Podia ter sido perigoso para a bola do Feirense. Algo arriscado, mas sortiu e feito a simulação de Baião, porque a bola perdeu para a linha de fundo. Ainda assim, há algum susto. Joga o Feirense, Cacá. Bruno Preto, no miolo defensivo, agora vai ficar ali Cacá, recebe mais à frente o número 7. Tem Baião na área, tem que ser um passo a rasgar e rápido. Baião, era bem pensado ali para o Russo, era para o Baião. Russo novamente com o Esferec depois do passo de Cacá. Para Baião, para a linha, vai ser à frente do apoio. Baião, obrigado por jogar para trás, para Cacá. Bruno Preto, Cacá para a linha, para o Russo. Simulação, tentava fazer ali o turno da Vitória Mourinho, não lhe permitiu o capitão Lamacense, porque ficava o 10 Feirense em posição de arrematar na cara do guarda-rede de Rocha. Agora passa muito bem, não é bem pensado, mas ali muito bem, Teixeira é atento. Um passo a cortar para Baião, mas não se deixou surpreender o número 9, Lamacense. Reposição para o Feirense, aqui em frente aos bancos. Cacá, simulação, apertar para o Cereja. Bola para ali, para o Russo. Depois o passo sai cortado para os pés de Bruno Preto. Parece desalentado com este passo, não segurou. Joga Miguel Ângelo, deixa ficar em Vitória Mourinho. Teixeira desmarca-se, bola lá dentro para Miguel Ângelo. Aqui na esquerda está a Cereja, quem é que recebe? Vai ao Miolo agora com o Esferec. Muito bem, o passo a rasgar, é para Teixeira e a bola para o Miolo. Ike. Grande penalidade. O passo. E é o segundo amarelo para Cacá. E deu vermelho. E deu vermelho, joga mais o número 2, é uma baixa importante na turma de Luís Almeida. Que ainda por cima estava grande penalidade. Mas é uma bola rápida, Cacá diz que a bola vai-lhe a mão, não é a mão na bola. Porque o passo é rápido. Ele faz a posição, a bola vai a mão, mas o que é certo é que a bola, ao bater-lhe na mão, naquela forma como estava posicionado, acaba por impedir que a bola vá no passo perigoso para o Miolo da área. E obviamente, não podiam deixar de assinalar a grande penalidade. Quem vai bater é a Teixeira. E vamos ver a 39 segundos de intervalo, se Nuno Couto consegue evitar o primeiro da partida. Teixeira. O público da casa puxa por Teixeira. Entre os postos está Nuno Couto. Vai haver sinal de ética e a autorização da arbitragem. A arbitragem espera que chegue ao balneário o Cacá. A autorização, Teixeira, bateu o golo. Golo do Lamas Futsal. De grande penalidade. A 39 segundos. Aí está o primeiro da partida para o Lamas Futsal. 39 segundos e 1. Lamas Futsal, 0 feirense de grande penalidade. Abriu o ativo o Teixeira com o dorsal número 9. E uma baixa importante no feirense é, de facto, este impedimento e penalti. Exatamente. 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 É penalti amarelo para a rocha. Não há discussão. Por mais que não se goste, não há discussão. E que jogo? Em segundos apenas. Em segundos apenas. 7 segundos depois. É o Feirense a dispor de uma grande penalidade para poder empatar a partida. A bola vai para a área, é um passo longo. Depois desvia o homem do feirense, divide a bola com o Rocha. E depois, quando tenta passar por ele, ainda que a bola não o faça, é Rocha a tocar no pé de apoio. E a bola, e a falta a cair, neste caso a grande penalidade, para o feirense. E quem vai bater, obviamente, o homem das bolas paradas, é Bruno Preto. De seu nome, Bruno Moreira. Quem vai bater para a esquerda e tem nos pés a oportunidade de empatar a partida para o feirense. Entre os postos está a Rocha. Vamos ver se Bruno Preto tem a calma necessária para empatar a partida. Não costuma falhar. A desabilidade da teixeira, Bruno Preto, pé esquerdo na bola, bateu. Golo! Feirense! Ainda que Rocha tenha adivinhado, e por um triz, por um triz, aquele pé esquerdo do guardião, Lamacense, não desviou a bola, que levava força. E, assim, Bruno Preto, a repor a igualdade, neste caso a 37 segundos do intervalo. O jogo a tornar a estar igual, com o embarcador em 1 para o Lamos Futsal, 1 para o feirense. A 37 segundos do intervalo, é o feirense a empatar a partida. 1, Lamos Futsal, 1, feirense, e agora pode ser Sereja, pode abrir o ativo novamente. Simulação, uma ou outra, e perdeu o tempo de mais. Perdeu o tempo de mais Sereja. Podia ter feito muito melhor a segunda. Agora Bruno Preto tem 2 segundos para arrematar. A simulação segura, é o tempo a passar. Mais grande o russo, bola para a Fuca. Falta agora 3 segundos, já não vai haver mais golo nenhum, espécie para o intervalo, e segura o esférico. Mas agora Sereja, com uma grande oportunidade de fuzilar, perdeu-se, deslumbrou-se completamente em Rodriguinhos, porque a segunda finta tirou tudo do caminho, ficou com a validação de Mercé, e não soube, não teve vontade de atirar a contar. E por isso, ao intervalo, temos o feirense a jogar aqui no comendor de Gamorim, perante o segundo classificado, Lamos Futsal, 1, Clube Sportiferença, 1, 2 golos, que distão entre si em termos de tempo, 7 segundos. Primeiro de grande penalidade, com o consequente segundo amarelo e a expulsão de KK desta partida, e que depois Teixeira converteu no primeiro da partida a 39 segundos do intervalo, e 7 segundos envolvidos, que depois a bola ir ao centro, é o feirense a dispor de uma grande penalidade, uma falta de rocha na área, sobre, creio que o Ivo, e depois Bruno Preto, chamado a converter, atirou a contar com alguma sorte, porque adivinhou o lado o Bruno, mas foi tão rápido que quando meteu o pé, a bola acaba por fazer um túnel e enxergar-se no fundo da baliza. Que é certo é que foi preciso esperar até o quarto final da primeira parte, para ver golos, e estes aconteceram com espaço entre si de apenas 7 segundos. Primeiro Lamos Futsal, 1, e depois o Superdiferença, também 1, e chegamos assim ao intervalo. Já voltamos para a segunda parte, e esperemos que uma segunda parte muito melhor, obviamente com um handicap agora acrescido para Luís Seixeira, para Luís Almeida, aliás, que se vê privado da utilização de KK, que acumulou 2 amarelos, e vê o consequente vermelho no lance que dá a grande planilidade e o primeiro da partida. Até já!